Bom dia, B1! Como que vocês estão? Tudo bem? Vamos agradecer o Papai do Céu? Papai do Céu, muito obrigada por esse dia lindo. Abençoa meus amiguinhos, minha família e cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar bom dia coletivo para os nossos amiguinhos? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, passarinhos a voar. Bom dia, bom dia. Bom dia, amiguinho. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, B1? Espero que todos estejam bem. Você e toda a sua família. Olha só quem a Pro trouxe para brincar, para participar da aula. A Lilica. Fala bom dia para o B1, Lilica. Bom dia, B1. Tudo bem? Eu vou explicar a atividade de hoje para vocês, B1. É, Lilica? Você vai explicar a atividade? Sim, Pro? Vou explicar a atividade para o B1. E o que nós vamos precisar, Lilica? A mamãe vai precisar de rolinhos de papel colorido e de bolinhas coloridas. Que cor? Fala esse cor para o B1. A vermelho, azul, amarela e verde. Vamos começar a atividade? Vamos lá? Para essa atividade, mamãe, a mamãe vai pedir para o seu bebê colocar a bolinha na cor correspondente. O azul com azul. O amarelo no amarelo. O verde no verde. E o vermelho no vermelho. Trabalhando a percepção, a audiovisual e a oralidade. A concentração também. Gostaram da atividade, B1? Dá tchau para ele, Lilica. Acabou a aula. Ai, que pena que acabou. Manda beijo. Beijo. Tchau, B1. Eu aprendi saudade. Tchau, B1.